Olá gente boa aqui do canal Conversa do PH, estou aparecendo aqui no canal depois de três dias, três ou quatro dias que eu fiquei mais recluso para cuidar da Covid-19. Eu que entrei na terceira fase da doença e a terceira fase da doença me pegou um pouco mais forte, né? Nada muito sério, mas eu tive realmente que ter um pouco mais de atenção com a saúde, estou tendo ainda. E eu estou passando aqui exatamente para agradecer as pessoas que se preocuparam comigo, oraram por mim, desejaram minha pronta recuperação e dizer para vocês que eu estou me recuperando bem. A doença não é tão simples como algumas pessoas insistem em pregar. Para algumas pessoas ela passa de maneira bem simples. Aqui em casa, por exemplo, a minha esposa contraiu a doença, está tendo muito menos repercussão no corpo dela do que no meu. Talvez porque ela seja mais nova que eu, tem uma outra faixa etária na casa dos 30 anos de idade. E o meu filho, de 3 anos de idade, possivelmente também contraiu o coronavírus. A gente não fez o teste nele, porque ele está convivendo com a gente, mas não tem o menor sintoma de absolutamente nada. Na primeira fase da doença que eu descrevi aqui num vídeo, eu relatei para vocês que eu senti um pouco de moleza e um pouco de congestão nasal, não passou disso. Na segunda fase, eu comecei a sentir uma alteração na minha oximetria, e aí fui fazer uma tomografia computadorizada que apresentou lesão nos meus pulmões, 15% em cada pulmão. E na terceira fase, essa lesão pulmonar, ela representou um aumento dos sinais e sintomas em mim. Eu comecei a sentir a anosmia, que é a falta de percepção de sabor e de olfato das coisas. Em função disso, eu comecei a comer menos também, porque você não sente o gosto das coisas. E já perdi 3 quilos nos últimos 3 dias. Também começou a aparecer em mim, por volta das 4 da manhã, febre e calafrio com dores no corpo. Isso nos 3 últimos dias. E sempre que aparece, eu tenho que tomar medicação contra a febre, e estou tomando o anti-inflamatório. O médico, inclusive, prolongou o anti-inflamatório corticoide por mais 2 dias. Mas, nas últimas 24 horas, a minha evolução foi muito boa. Eu deixei praticamente de sentir dor no corpo. A minha oximetria voltou a melhorar discretamente. Na primeira semana, ela ficava entre 96 e 98. Na segunda semana, que foi a transição, ela começou a cair para 95, 96 e 95. Foi quando eu fiz a tomografia e agora ela chegou a ser 94, 95 na terceira fase. Se chegasse a 93, eu iria para o hospital, porque abaixo de 94 é preocupante. Mas ela nunca chegou a ficar em 93, não. Ficou ali 94, 95. Eu estava sempre em alerta. E aí, depois, nas últimas 48 horas, talvez já pelo efeito do corticoide, a minha oximetria voltou a aumentar ali para casa dos 95, 96, o que é muito bom. Esse aparelhinho aqui, o oxímetro, é muito importante para a gente estar acompanhando a evolução dessa doença. A doença não é fácil, tá certo? Dizer que é fácil, não é. E olha que eu já relatei aqui nos vídeos anteriores, que embora eu tenha 51 anos de idade, mas eu tenho um histórico de atleta, eu faço musculação três vezes na semana, eu caminho três vezes na semana, nos finais de semana eu ando de bicicleta, jogo tênis, ou seja, eu sou bem ativo. Não sou fumante, não tenho o hábito de ingerir bebida alcoólica em grande quantidade, ou seja, eu levo uma vida bastante saudável. E mesmo assim, a doença me pegou. Chegou há três dias atrás eu ficar um pouco preocupado. Quando a oximetria estava ali em 94, eu acordando com febre, calafrio, alguma falta de ar. O que facilitava era eu deitar de bruxo, que é a posição prona, que alivia a pressão no pulmão e melhora a oxigenação. Então, essas orientações que eu estou passando para vocês aqui nesses vídeos, devem servir também para as pessoas estarem sempre alertas. Eu acho que, primeiro ponto, contraiu a Covid-19, procura um acompanhamento médico o quanto antes. Eles vão te fazer uma prescrição medicamentosa para você começar a enfrentar bem a doença. E vai monitorando os teus parâmetros, utilizando sempre o oxímetro, sempre o termômetro, qualquer alteração de temperatura para febre, procura o teu médico. Qualquer alteração da oximetria ali abaixo de 95, 94, se chegar a 93, é imprescindível ir para o hospital e fazer a tomografia. No meu caso, terça-feira eu devo completar os 15 dias iniciais da doença, que é quando, teoricamente, acaba a doença. E aí eu vou esperar outros 15 dias. Se eu passar mais 15 dias sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma, tipo febre, tipo tosse, tipo cansaço, aí eu vou fazer, depois de 15 dias, após a terça-feira agora, eu vou fazer de novo o exame do SUAP para ver se ele dá negativo. Se o PCR, 15 dias depois, sem sintomas, der negativo, é sinal que eu estou curado da Covid-19. Eu acho que a minha vida vai voltar ao normal agora já, a partir da semana que vem, relativamente ao normal. Eu vou procurar, inclusive, reiniciar algumas atividades de trabalho, inclusive, aqui no canal. Eu não estou no meu melhor da minha forma, da minha aparência, barba por fazer, cabelo por cortar. Estou me sentindo um pouco fraco, sim. Mas está voltando ao normal. Eu acho que o período mais crítico que eu passei foi há dois, três dias atrás. Queria muito agradecer a todos aqui o apoio. Eu estou mais passando aqui para fazer esse relato mesmo informal e dizer que estou bem. Mas é uma doença que está sendo negligenciada no nosso país, negligenciado pelas autoridades do nosso país. A doença não é tão simples, tem levado muitas pessoas queridas. Essa semana mesmo, o colega aqui, praticamente da minha idade, faleceu, depois de um mês internado com a Covid. E eu acho que a negligência das autoridades desse país, inclusive com as festas de final de ano que vem aí, seguidas de um período eleitoral que foi um período também movimentado, vão fazer com que o Brasil comece 2021, no meu modo de ver, numa situação muito delicada em relação à Covid-19. Eu gostaria muito que nós tivéssemos um outro olhar, uma outra percepção para essa doença, que é uma doença que tem maltratado muita gente, tem machucado muitas famílias no nosso país, e que não tem sido levada com a devida seriedade, tanto no aspecto do planejamento do enfrentamento a essa doença, como no aspecto da conscientização das pessoas para o problema que é a Covid-19. Amanhã, na segunda-feira, eu vou voltar aqui no canal, fazendo com vocês um vídeo, na parte da tarde, às 16 horas, onde eu vou falar sobre a imunização contra a Covid-19. E tem algumas colocações que eu acho bastante pertinentes, eu espero que amanhã eu esteja um pouquinho mais animado para gravar o vídeo, para colocar para vocês algumas coisas que eu acho bastante relevantes em relação à imunização da Covid-19. Desejo um forte abraço a todos vocês, um bom final de domingo, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos mais uma vez pela atenção e pelo carinho. Obrigado. Obrigado.